O mutirão de empregos levou esperança para moradores do bairro Lealdade e Amizade em Rio Preto hoje. Ao todo foram feitas 200 entrevistas e teve gente que dormiu no local para participar dessa eleição. Raquel está desempregada há seis meses e dormiu na fila para garantir a vaga. Aí vim na segunda-feira, fiz o currículo rapidinho, correndo, e vim ontem aqui, sete horas da noite eu estava aqui na porta. Já a dona Diva, aos 60 anos, não vê a hora de voltar a trabalhar. E quando ficou sabendo da oportunidade, correu para preparar o currículo. Ela é uma das 200 pessoas que conseguiram fazer a entrevista durante o mutirão que foi realizado no bairro. De repente eu estou dentro do quadro que eles vão pegar os funcionários e eu estou com 60 anos de pessoa. O mutirão do emprego é uma ação entre várias secretarias e um frigorífico da região que vai contratar 45 pessoas. E a procura foi tão grande que eles tiveram que ampliar o número de entrevistas. Segundo o presidente da INCOP, essa é a primeira vez que o mutirão é feito em Rio Preto. E o bairro escolhido foi o Lealdade Amizade. Essas concentrações, se outras empresas desejarem, olha, eu tenho uma outra atividade, fim, não tem problema nenhum. Nós estaremos juntamente com a Secretaria Municipal de Trabalho, disponibilizando esse espaço, onde empresas também podem promover esse mesmo tipo de ação, se desejarem, juntamente conosco e com a Secretaria Municipal de Trabalho.